Olá, tudo bem com você meu cheiroso e minha cheirosa que estão aí do outro lado? Tudo bem? Eu espero que sim, porque comigo está tudo muitíssimo bem. E gente, hoje eu vim dar uma dica para você que é minha inscrita, que é da Avon. Porque tem muitas inscritas que entram lá no meu espaço digital, que por sinal eu quero até te convidar a conhecer, que eu estou dando 15% de desconto. Então aqui embaixo no box de informações, vou deixar o link clicável junto com o cupom que você utiliza e ganha 15% de desconto na Dona Avon. Então aproveitem que lá no meu espaço digital está cheio de promoção. E você pode aplicar o cupom que ainda vai ganhar mais desconto em cima do que já está com desconto. Tá bom? Então conto com a visita de vocês. Bom, então o que é que acontece? Algumas inscritas me pediram em alguns vídeos passados, eu vi nos comentários, dizendo, poxa, Thay, quando eu entro no seu espaço digital, eu vejo muito, mas muito os hidratantes que são vendidos separadamente dos perfumes. Ou seja, aqueles hidratantes que vêm com a proposta de ter o cheiro de um determinado perfume. E a gente quer saber se vale a pena, se tem o cheiro do perfume, porque Thay é muito barato. E realmente, gente, se vocês entrarem no meu espaço digital, é muito barato. Porque no espaço digital você pode comprar o kit ou você pode comprar separadamente o perfume. E se você quiser o hidratante, também é vendido. E é na faixa, gente, de 8 a 12, 13, no máximo 17 reais, quando é muito, sabe? Aquele lançamento quentinho, aí está um pouco mais caro. Mas fora isso, é super barato. Só que tem uns que são bons e outros nem tanto. Então nesse vídeo eu adquiri três hidratantes, dos últimos, assim, queridinhos lançados, que muita gente está comprando e está querendo saber se o hidratante é bom. E eu venho dizer para vocês se tem o cheiro e se vale a pena, tá bom? Então vamos lá. O primeiro que eu falo é o Rebel Endiva. É o hidratante do Rebel Endiva. Gente, esse daqui tem o cheiro, mas é muito suave. Não é aquele hidratante que você vai dizer, ah, eu vou passar o hidratante e não vou usar perfume. Não, não adianta. Se você passar esse hidratante, você tem que borrifar e muito o perfume em cima. Porque esse hidratante da linha, né, do Rebel Endiva é muito suave. Se você quiser comprar, ok, questão sua, você escolhe. Mas ele não tem o cheiro tão presente do perfume, tá? Então esse daqui eu não indicaria. O próximo é esse aqui maravilhoso, tô logo adiantando, né, que é o Pur Blanca My Essence. Esse daqui, gente, eu comprei o perfume e o hidratante, né, o kit para vir falar para vocês o que eu achei a respeito dele. Só que chegou a caixa só com hidratante. Aí eu fui descobrir que já estava esgotado o perfume. Mas pelo menos veio o hidratante, eu testei antes, conheci o cheirinho. E esse daqui, gente, tem o cheirinho mais presente na pele, tá? Porque eu já estou com o perfume em mãos e eu já posso testar os dois juntos separadamente para ver se o hidratante tem o cheirinho legal ou não. E o hidratante vale a pena. Não é aquele que você diga, vou substituir o perfume. Não. Mas esse daqui já fica mais em evidência o cheiro na sua pele, tá bom? Então, Pur Blanca My Essence, o hidratante, já vale mais a pena. O Rebel and Diva, não. E o último que eu trago para vocês, esse sim, vale muito a pena. Esse, quando eu testei, não precisa passar o perfume, porque o cheiro é bem em evidência. Pelo menos na minha pele, foi o que aconteceu. Que é do hidratante do Incandescence Enjoy. Esse daqui vale a pena. Passar ele e não precisa passar o perfume, porque fica bem em evidência na pele o cheirinho do perfume. Então, esse daqui está mega aprovado. Primeiríssimo lugar. Segundo. E terceiro que eu não compraria. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo, tenha curtido essas dicas. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.